Salve, salve galera, beleza? Tamo aqui na Queda Livre Escola de Paraquedismo, eu sou Maurício, instrutor, to buscando o cara que vai se jogar comigo, o Diegão. E aí irmão, beleza? Suave na nave? O Diegão já tá todo no dom, amarradão aí, ó. Pronto pra balada? Prontíssimo. Vamos se jogar. Diz aí, viu? Você vem com quem? Apresenta a galera pra mim aí. Vem com a galera. Quem é o culpado da balada aí? O Del Silva. Aê, Silvio. Vai voar, Diegão. Beleza. Aí vem com meu irmão. Quem é? Tá lá? Gustavão. E aí, Gustavão? E aí, beleza? Como é que tá aí? Tranquilão? Tranquilo, tranquilo. Vamos nessa? Rapaziada. Quem? Rodrigo Simil. E aí, Rodrigão, beleza? Fala aí, beleza? Vai com o Tom. Show de bola. Bem-vindo, cara. A coisa mais importante do salto é se divertir, valeu? O resto é com nós. Então vamos treinar esse saltinho aqui, ó. E aí? Bora lá? Só curtir agora a queda. Agora já era, né? Não tem volta mais. Já pagou? Já pagou. Então vamos gastar o dinheiro. Só se tornar agora. É. Vamos gastar o dinheiro, velho. Vambora. Não tem volta mais. Não tem volta mais. Não tem volta mais. Não tem volta mais. E aí, Zé? Bom dia. Bom trabalho. Tá na parede. Vamos atendê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, galera. Parabéns pelo salto, é isso aí. A galera chegando em segurança aí, todo mundo. Legal. Bora. Bem-vindo, tio. Valeu. É nóis.